Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma decoração. Dessa vez eu tenho um bolo de 15 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca manteigada da Mari, recheio de doce de leite com ameixa e brigadeiro de ninho. Aqui no canal tem a receita desses dois recheios, tá? E o tema de hoje vai ser LOL. Então eu comecei passando uma camada fininha de chantininho no meu bolo e agora a gente vai para a parte da decoração. A gente não vai usar muitos bicos dessa vez e a lateral do nosso bolo vai ficar por conta de um chocolate colorido, tá? Eu tenho aí uma placa de acetato, essa placa você compra nas lojas de confeitaria, tá? Você tem que procurar o lado da textura do acetato, o lado onde fica, o relevo fica para baixo, tá? Para começar a fazer. Então vamos lá, essa placa ela vem em um tamanho já específico e você tem que recortar ela na largura e na altura que você quer. Quando eu medi, foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho, tá? Quando eu medi, a minha placa, ela deu a volta em todo o meu bolo. Porém, conforme eu fui acrescentando chocolate, ela ganhou mais espessura, né? Como se o bolo tivesse ficado mais grosso, digamos assim. Então, na hora de fechar, ela ficou bem arrochadazinha, assim, sabe? Bem a conta. Então, quando você vai fazer na sua casa, lembra de deixar mais ou menos um centímetro, pelo menos a mais, de diâmetro, tá? De largura, assim, da sua faixa, tá bom? Pelo menos mais um centímetro. Além daquilo que vai ser o suficiente para rodear o bolo, coloca mais um centímetro, porque vai entrar o chocolate e você vai precisar desses uns centímetros, porque é como se o bolo ficasse mais grosso mesmo, é literalmente isso. Eu tenho aí vários saquinhos de chocolate branco que eu tingi com corante próprio para chocolate, tá? O chocolate só pode ser tingido com corante próprio para chocolate. Bem rapidinho, eu despejei várias listrinhas, assim, desse chocolate colorido de várias cores em cima do meu acetato, tá? E antes que ele secasse, eu joguei o meu chocolate branco. Tem que ser uma camada mais ou menos, gente, porque se for uma camada muito fina, na hora que você, o seu chocolate pode quebrar. Então, tem que ser uma camada um pouquinho mais grossinha. Então, eu fui jogando aí o meu chocolate branco por cima, né, do meu chocolate colorido, coloquei bastante. Esse chocolate ali é um chocolate fracionado, no caso é uma cobertura fracionada, tá? Que eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Eu passei o garfo para que as cores se misturassem mais ou menos, não muito. Se misturar muito, a gente vai perder o efeito que a gente já fez no começo. Então, eu fui passando o garfo para preencher primeiro, porque não estava tudo preenchido, né? Principalmente para preencher todo o acetato, tá? Ficou um buraquinho ali que depois eu tive que preencher. Eu passei para preencher toda a borda do meu acetato, levei até um pouquinho a mais no papel manteiga. É necessário fazer isso, tá? Levei até um pouquinho a mais ali no papel manteiga e quando eu passei o garfo, eu passei o garfo com delicadeza para não misturar 100% as cores. Eu quero que fique um pouco dos desenhos que a gente fez lá no início, tá bom? Fui passando. Então, agora a gente vai deixar essa placa dar uma leve secadinha. Esse chocolate, ele tem que dar uma leve secadinha. Você tem que colocar o dedo, você tem que sentir que não está sujando o seu dedo, porém não pode ficar firme, porque se ficar firme, quando você colocar no bolo, ela vai quebrar. Ele tem que estar quase seco, porém maleado. Percebam que o meio está molhado, sujou o meu dedo, mas as pontas já estão secando, tá? Mas aí eu esperei mais um pouquinho para que esse centro ficasse um pouquinho mais seco. Enquanto isso, já que as minhas bolas já estavam secas, eu peguei uma faca e fui passando para acertar esse chocolate aí nas pontinhas, para quando a gente colocar no nosso bolo, ficar bem certinho, não ficar com rebarba nem nada. Então, eu fui acertando com a faquinha essas pontinhas do meu chocolate, tá? Da minha placa, para a gente poder aplicar no nosso bolo, tá? Agora a gente vai colocar no bolo. Não reparem a bagunça não, gente. Foi dia de festa, tinha um monte de gente aqui em casa, a gente estava fazendo cachorro quente, um monte de coisa, e aí eu resolvi fazer esse bolinho. Eu falei assim, já que eu tenho o bolinho aqui, vou confeitar para o pessoal ver uma coisa diferente. Olha, gente, a placa, ela levanta bem facinho. Percebam que ela já secou em algumas partes, porém ela ainda está maleável, tá? Eu passei o dedo aí na parte de cima, nessa parte vai ficar para cima, na bordinha, para não ficar com rebarba, e eu vou encostar essa placa no meu bolo e vou abraçar o meu bolo com ela. Se você quiser, você pode passar um pouquinho do recheio do seu bolo nessa lateral, ao invés de passar chantilly. E aí, quando eu coloquei, eu percebi que a minha placa ficou pequena. Por que minha placa ficou pequena? Porque eu coloquei o chocolate, então é como se meu bolo tivesse ficado mais espesso, tá? Com uma espessura maior, com um diâmetro maior, tá? E aí, eu tive que fazer uma forcinha para poder fechar lá atrás, dar uma apertadinha no meu bolo para poder fechar lá atrás, e o que eu fiz? Eu amarrei esse acetato no meu bolo com uma fita, tá? Poderia ser durex, gente, mas na hora eu não achei durex, de jeito nenhum, porque é assim, na hora que a gente quer, a gente não acha nada. Aí, meu marido me ajudou, ele amarrou uma fita, lembrando que essa fita não tá em contato com o bolo, tá em contato com o acetato, então não tem problema nenhum. A gente amarrou aí três fitas, mas vocês viram lá atrás que no final das contas fechou, né? Deu a volta completa. Então, eu amarrei essa fita, peguei o meu bolo e coloquei no freezer, porque era um bolo pequenininho. Se for um bolo grande, você vai ter que esperar secar do lado de fora, se não couber no teu freezer. Coloquei meu bolo no freezer até que a minha placa de acetato ficasse opaca. Assim como a gente faz quando é com chocolate, que a gente tá fazendo trufa, casquinha de ovo de páscoa, a gente coloca no freezer e espera ficar opaco. Então, foi o que eu fiz. Coloquei meu bolo no freezer, esperei ele ficar opaco e na hora de tirar, eu dou uma puxadinha e o acetato sai bem rápido, com bastante facilidade, ó. Pronto. Já saiu todo o acetato e ficou apenas o chocolate. Olha que lindo, olha que legal ficou aí a mistura das cores. Achei que ficou bem legal e eu queria um bolo bem colorido. Aí as cores, você pode escolher as cores que você quiser. Você pode simplesmente passar o chocolate numa cor só ou branco, o chocolate ao leite ou o chocolate meio amargo. Pode simplesmente passar uma camada e fazer sem fazer colorido, tá bom? O colorido é opcional. É porque eu quis fazer assim e eu quis fazer diferente. Amarrei uma fitinha pra dar um charme e também porque eu fiquei com medo, sinceramente, do chocolate soltar. Mas não ia soltar, gente. Não ia soltar porque o chocolate já endureceu. Mas eu passei uma fitinha porque eu quis dar um charme também, tá? Depois eu peguei o bico 1M e fiz algumas rosetas brancas na parte de cima, porque já tava bem colorida, afinal de contas. Aí eu fiz umas rosetas brancas na parte de cima e pra personalizar o nosso bolo eu coloquei alguns toppers da LOL. Gente, esse topper eu tenho aqui em casa pra mais de seis meses. Sobrou do topper de uma cliente. Falei assim, não, eu vou jogar isso aqui fora, eu vou guardar. Guardei e olha aí o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito super na correria, super em cima da hora. Eu só quis mesmo aproveitar que eu tinha um bolinho em casa que eu ia bater parabéns pra minha filha pra confeitar ele pra vocês, trazer uma técnica nova. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba o mundo doce da Mário. Na página do grupo do Face, o grupo do mundo doce da Mário também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!